Olá, boa noite, boa tarde para você aí no Brasil. Nós interrompemos a programação para atualizar a agenda do presidente Jair Bolsonaro aqui em Davos, na Suíça. Hoje foi um dia de agenda cheia, bastante intensa. O dia começou com um almoço oferecido para falar sobre o futuro do Brasil. Esse almoço contou com a participação do fundador do Fórum Econômico Mundial, o professor Klaus Schwab, também com empresários, empresários brasileiros e estrangeiros. Durante esse almoço, que foi fechado à imprensa, o presidente Jair Bolsonaro disse que a política no Brasil mudou drasticamente, que o caminho do Brasil, que estava sendo trilhado, era um caminho sem volta e favorável ao socialismo, ao comunismo, enfim, a um regime de recessão. De acordo com o presidente, o time de ministros que ele montou e que está trabalhando arduamente vai apresentar boas políticas. Ele citou, por exemplo, a reforma da Previdência, disse que é uma reforma dolorosa, mas que ela deverá ser feita. E falou também sobre outras reformas que serão feitas, que já estão bastante avançadas, como, por exemplo, a simplificação tributária. Nesse discurso no almoço, o presidente Jair Bolsonaro finalizou dizendo que quer restabelecer a confiança de todos, a confiança perdida dos últimos 15, 20 anos no Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e também da Economia, Paulo Guedes, participaram. Os ministros também falaram ali naquele almoço. Araújo, por exemplo, destacou que a agenda externa do Brasil passa a fazer parte de um projeto de país que o governo tem. E que o compromisso é trabalhar pela democracia e liberdade da nossa região sem ideologias. Isso implica em relações intensas com todos os parceiros, com todos os países e com novos arranjos bilaterais. O ministro disse ainda que o Brasil precisa de uma sociedade sólida com segurança e proteção das famílias. Já Sérgio Moro falou sobre o desafio da segurança pública, sobre o combate à corrupção e à criminalidade. Ele citou, por exemplo, a Operação Lava Jato, que revelou que a corrupção no Brasil era uma regra do jogo para se fechar contratos com o governo. Disse ainda que talvez nenhum outro país tenha combatido, tenha feito tanto quanto o Brasil fez contra a corrupção, tendo em vista que hoje já há políticos, presidentes de empresas, enfim, de estatais presos. Bom, mais cedo, no hotel do presidente, onde o presidente Jair Bolsonaro está hospedado, ele concedeu duas entrevistas exclusivas à imprensa. Ele falou com a agência de notícias americana Bloomberg e também para o jornal The Washington Post. Hoje, também, o presidente teve um encontro, um encontro bilateral, com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte. No final da tarde, com o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, no mesmo hotel onde o presidente está hospedado. E Jair Bolsonaro escreveu no Twitter sobre esse encontro. Ele comentou sobre as dificuldades que brasileiros enfrentam lá no Japão e afirmou que o Brasil evolui ao se aproximar de países que podem fortalecer um processo econômico e social de bilateralidade. Portanto, essas são as últimas informações do dia do presidente Jair Bolsonaro aqui em Davos. Ele ainda está num outro compromisso, um compromisso privado, que começou às 6 horas da tarde. E, com qualquer outra informação, eu volto a trazer para vocês aqui na programação da TV NBR. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal.